Vamos de notícia nesta quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024, informação da nossa região do Caribe Paraibano. Olha, um monteirense recebeu fatura da Cajepa e se assusta com o valor cobrado. A revolta entre os moradores de Monteiro cresce a cada dia, pois é, especialmente diante das recorrentes faltas de água. Um cidadão indignado entrou em contato com a reportagem após receber uma fatura absurda da Cajepa no valor de R$ 216,87 referente ao mês de agosto. Ele diz o seguinte, abre aspas, é um absurdo, exatamente no mês em que quase não tivemos água, desabafou o morador. O problema da escassez de água já é crônico na cidade de Monteiro, trazendo transtornos e indignação à população que, além de sofrer com a falta de água, ainda paga valores exorbitantes, lamentavelmente. Isso vem acontecendo aqui no Cariri Paraibano, isso aconteceu lá em Monteiro. Portanto, foi essa a principal notícia no canal TV Ralf e José, a TV do Cariri.